Oi gente, eu sou a Tere e hoje eu tô aqui a convite de Britânia pra fazer uma receita de sobremesa de final de ano e deixar todo mundo babando. E pra isso eu vou usar uma super novidade, essa batedeira planetária. E eu vou provar que ela é mais do que completa, ela é perfeita, usando ela do início ao fim da minha receita. Primeiro eu começo pela base da receita e vou usar o batedor de massas leves porque é ideal pra esse tipo de preparo. Começo adicionando a manteiga em temperatura ambiente e o açúcar de confeiteiro. E eu começo com o início suave pra evitar aquela sujeira na cozinha. Bato até obter uma mistura clara e fofa. Depois adiciono o ovo e sigo batendo. Agora misturo a farinha de trigo e uma pitada de sal, em velocidade baixa somente pra incorporar. Enrolo a massa em um filme plástico e levo pra geladeira por no mínimo duas horas. Abro a massa com a ajuda de um rolo entre dois plásticos. Acomodo a massa cobrindo todo o fundo e a lateral de uma assadeira redonda de fundo removível. Faço furinhos no fundo com um garfo, pra evitar que a massa crie bolhas de ar. Agora é só levar essa base pro forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 15 minutos ou até que ela comece a ficar douradinha. Enquanto a minha base tá no forno, eu vou aproveitar pra fazer um chantilly, que eu vou usar tanto pra minha mousse, quanto pra cobertura da torta. E pra isso eu vou usar o batedor de claras em neve, que é maravilhoso porque tem essas garras fininhas e distantes uma da outra. E isso é ideal pra um resultado mais airado no preparo. Além de que, vai até o fundo da tigela sem arranhar. Bato o creme de leite fresco com açúcar até começar a formar picos. Separo um terço do chantilly batido e reservo na geladeira. Pra mousse de doce de leite, eu posso fazer todo o processo na batedeira usando o batedor exclusivo de massas delicadas, que é ideal pra misturar cremes com texturas mais leves. Adiciono o doce de leite e a gelatina hidratada. Bato em velocidade média até incorporar. Junto o chantilly e bato em velocidade baixa até ficar homogêneo. A mousse vai por cima da base e vai pra geladeira. Pra finalizar essa torta, eu cubro com chantilly, decoro com a calda de doce de leite e noces inteiras. Ficou incrível! Eu adoro a combinação de doce de leite e noces. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam essa receita em casa. Um beijo e tchau! Ficou incrível! Obrigado.